Como é bonito romper da manhã Um fim de baile em Ponta Forão As Paraguai atravessa a fronteira Pra vir dançar nas terras brasileiras Coisa bonita que a gente traz Daquelas guaranhas que já não tem mais Rasqueado faz eu lembrar Mato Grosso Dos bailes gostoso do tempo de moço De bela vista e rua cabaleiro Vem muita gente pro baile fronteiro Gosto de ver um par bem combinado Dançando certo, choroso, rasqueado Quanta saudade eu tenho de lá Ponta Forão eu quero voltar Quero comer um churrasque aipim Beber da cânio gostoso peguei É o programa Serra Tão em Festa e vocês estão curtindo aí Fazendo ao vivo aqui no nosso sertão O nosso gaúcho desfachado É o Marcosinho Marcosinho, uma curiosidade minha Por que você se veste de gaúcho e gosta da tradição gaúcha? Rapaz, eu canto parecido com o gaúcho, né? A gente deu cantar E eu na idade de 18 anos eu botei bota no pé e lenço no pescoço e nunca mais tirei Até hoje Até hoje, gosto muito, gosto de trajar Mas você conhece o Rio Grande do Sul, o pessoal lá, já esteve lá? Eu estive lá em 2010 divulgando o segundo CD, né? É Estive em Porto Alegre Porto Alegre Dei até uma entrevista na Rádio Guaíba com a cantora e apresentadora do programa Maria Luisa Benites Ah, já vi falar dela A gente fez lá Isso, bom demais da conta Eu quero lembrar os nossos cantores e as nossas duplas Que a nossa gravação é uma vez por mês Nós estamos gravando hoje, agora dia 17 do mês que vem No mês de junho, né? Aí nós estamos gravando novamente Se você quiser participar da gravação Você liga pra mim no telefone 999-717-610 Fala diretamente com a minha produção, comigo, qualquer pessoa que atender o telefone E já deixa o seu nome agendado aí pra você participar com a gente aqui, tá bom? Programa Certo em Festa Continua com o Marcosinho passando o telefone de contato 0-OPERADORA-34-9977-0357 Antes de eu cantar essa música É a última, né, Arimatei? Dizia às pessoas que terça-feira eu viajo pra Araxá E na quarta eu já devo estar lá em Tapira Pra dar uma entrevista na rádio 9FM Com o locutor Flávio Rodrigues Oh, Flávio Rodrigues Se você mostrar pra ele essa gravação Leva o nosso abraço também, tá bom? Com todo prazer vou levar A gente vai também em São Gotardo, Ibiá Fazer as cidades vizinhas de Araxá Isso, tá trabalhando pesado, hein? Bom demais, tem que pegar firme Porque senão não funciona não Ficou parado três anos, né? Começa quase na estaca zero, tá difícil É, tem que começar tudo de novo, né? Só difícil É verdade Mas é isso aí, Marcosinho Muito obrigado você pela presença aqui Na gravação do programa Certo em Festa Que Deus abençoe a sua carreira Sucesso sempre Mais uma música sua Em seguida nós vamos tomar uma água gelada Beleza? Muito obrigado Abraço Se eu pudesse voar Eu ia voando agora Para matar a saudade Que sinto a toda hora Da minha gente querida Hospitaleira e colosso Quem mora no grande estado O querido Mato Grosso